Policiais militares, guarnição reforço a bordo desta viatura em patrulhamento ali pela avenida Amazonas, próximo da avenida Rua Daniela. A Zona Leste e Porto Velho observaram o exato momento que uma dupla transitava em uma motocicleta Honda Bis pela Rua Daniela. Momento esse que os policiais observaram que os dois suspeitos demonstraram nervosismo e aceleraram o veículo. Os policiais realizaram o acompanhamento tático e já próximo da avenida 7 de setembro no bairro Cunhã, os policiais realizaram a abordagem. Porém, um dos ocupantes da motocicleta já havia jogado o armamento, uma arma caseira, calibre 38, fabricação caseira, já havia se desfeito desta arma jogando em um terreno baldio. Os policiais realizaram buscas e localizaram esta arma municiada. A dupla recebeu voz de prisão e foram encaminhadas aqui para o departamento flagrante da Polícia Civil, juntamente com a motocicleta. A moto não possui restrição de furtos ou roubo. A dupla ficou à disposição da autoridade policial. Os policiais, chegando aqui, descobriram que um dos suspeitos é monitorado por tornozeleira eletrônica. Já tem passagem aí pela polícia. Agora, mais um crime, porte ilegal de arma, ficou à disposição do delegado de plantão. Aqui, repórter Luiz Paulo Tanas, para o Balanço Geral.